Bom dia galera, hoje eu vou ensinar vocês a como confeccionar utilizando uma garrafa pet, tem um pouquinho de água aqui uma armadilha para pegar lambari, tá? Então o primeiro passo, a gente vai cortar essa parte aqui da garrafa Isso aqui galera, ó, é uma faca fileteira da Marino Sport, muito boa, tá? Ó, o que a gente vai fazer agora galera? A gente vai encaixar, ó, aqui ó, porque o peixe vai entrar por esse funil e ele não vai conseguir sair, ele vai ficar preso aqui, certo? Então a gente coloca um pouquinho de milho aqui, ó, de quirela, faz uns furinhos aqui Esse furo galera, é para a gente amarrar essa tampa aqui, ó, para ela não escapar Então a gente vai fazer um furo na tampa também, nessa tampa aqui, ó Ah galera, a gente vai usar esse araminho aqui, ó É um araminho daqueles que vêm em saquinho de pão, eles vêm assim, ó Eles vêm revestidos com esse plástico aqui, a gente retira, tá? E por dentro a gente utiliza esse araminho aqui, ó É um araminho muito maleável, você não precisa de alicate para trabalhar com ele nem nada do tipo Então ele é bem fácil de ser utilizado E tá pronta galera, nossa armadilha, ó Agora é só que quiser colocar mais um pouco de milho, ó, de quirela A quirela vai atrair o lambari, ele vai entrar aqui dentro e vai ficar preso, tá? Aí depois é só a gente desamarrar esses dois arames aqui Retira essa parte e coleta o peixe Pra quem quer pegar isca pra pescar traíra, tucunaré, qualquer peixe predador aí, né? Ou pra quem quer coletar isca pra venda, né? É uma armadilha fácil de fazer, é um covo fácil de fazer, né? E é isso aí galera Gostou? Deixe seu like aí, curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal Tchau